O Senhor é pobre em ti, pobre em ti eu também sou, eu vou na mancha e também nós somos um curto. O Senhor é pobre em ti, pobre em ti eu também sou, eu vou na mancha e também nós somos um curto. O Senhor é pobre em ti, pobre em ti eu também sou, eu vou na mancha e também nós somos um curto. O Senhor é pobre em ti, pobre em ti eu também sou, eu vou na mancha e também nós somos um curto. O Senhor é pobre em ti, pobre em ti eu também sou, eu vou na mancha e também nós somos um curto. O Senhor é pobre em ti, pobre em ti, pobre em ti, pobre em ti eu também sou, eu vou na mancha e também nós somos um curto. Sobe, sobe, sobe da boca de todos Sobe, sobe, sobe da boca de todos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal